Música Salve galera, e aí como vocês estão? Tudo beleza? Galera, vou fazer hoje um vídeo, o vídeo vai ser longo, mas hoje eu vou fazer uma modificação aqui nesse meu aquário galera Por que? Eu vou ter que desmontar o aquário para pegar esse bendito sargentinho aqui E também aproveitar e retirar o hepatos que ele vai para venda, porque está comendo meus corais O que acontece galera? Esse sargentinho está me dando muita dor de cabeça Não sei se vocês vão conseguir reparar aqui no vidro, está molhado o vidro, por que? Ele cismou de ficar correndo atrás dos peixes, principalmente o melanuros é o que ele mais bate Então assim galera, não dá para deixar ele aqui, está me prejudicando Os peixes já passaram agora recentemente por um problema sério da bactéria E eles agora estão sofrendo com esse sargentinho, estão se coçando demais Vocês podem ver aqui, ele está tentando pegar o peixe do outro lado Eu vou aproveitar também, vou voltar esse yellow tang e essa donzela, vou voltar para cá Essa donzela aqui é muito mais tranquila, ela não é agressiva que nem esse sargentinho Esse sargentinho vai para o samp E eu vou aproveitar e fazer uma modificação aqui nessas rochas por causa das pragas que eu tinha falado no vídeo anterior Cheio de morjano, cheio de apitase aqui E eu vou ter que clorar essas minhas rochas Como eu estou com as rochas do Fabio aqui, vou fazer um layout temporário com as rochas dele E depois eu cloro essa daqui, vou ver o que eu vou fazer e de repente eu volto e ela Esse vídeo como vai ser longo galera, então assim Eu vou lá para fora mostrar para vocês como que provavelmente vai ficar o layout E depois eu vou botar aí um videozinho acelerado Da TPA, das mudanças todinhas que eu vou fazer aqui, beleza? Vamos lá para fora E galera, são as rochas que eu vou utilizar nessa modificação lá Que eu vou fazer no meu aquário Mas como eu falei, vai ser temporário até eu clorar as minhas rochas É que vou tentar fazer essas quatro ilhas aqui Tentar modificar um pouco Desde que eu montei esse aquário aqui Eu estou com aquela formação de duas ilhas grandes Agora eu vou fazer quatro ilhas menores Vou tentar, não sei se eu vou conseguir lá E nos meios eu vou colocar os corais Vou tentar fazer um jeito para distribuir melhor aqueles corais lá Como eu vou tirar o hepatos do aquário Eu vou voltar os zoantes, vou voltar as trumpets Tudo para o aquário maior Vou tirar do menor e vou botar no maior E aí vamos ver como vai ficar Beleza galera? Aqui já estou filtrando a água para fazer TPA Estou filtrando aqui mais 20 litros O galão de 80 litros já está cheio Aqui é descarte Aqui é a água de descarte Depois eu utilizo para molhar as plantas Tá beleza? Aqui é a partezinha da água que eu vou fazer a TPA Que esses corais aqui Também vão para o aquário maior Eles estão aqui exatamente como eu falei Por causa do hepatos O hepatos estava comendo Come zoantes, come as trumpets Eu vou aproveitar E vou voltá-la para o aquário maior E vamos ver se dá um visual melhor Se eu me agrado Apesar de eu gostar dessas duas ilhas aqui Mas eu tenho que fazer esse tratamento Então não tem outro jeito Beleza galera? Então fiquem aí com o vídeo acelerado E no finalzinho eu volto para mostrar o resultado E no finalzinho eu vou fazer o resultado O que é isso? Galera, depois de muito trabalho, esse é o resultado. Agora são quatro ilhas, como eu falei para vocês aí, não consegui fazer exatamente como eu montei do lado de fora, porque na hora de colocar aqui as rochas não se encaixavam, mas eu consegui fazer as quatro ilhas como eu desejava. Está muito vazio porque eu estou com poucos corais. De repente aí vai vir um incentivo para colocar mais corais. Apesar também que essa ilha aqui está vazia porque é a ilha onde coloquei as anêmonas. Eu sabia que as anêmonas iriam sair, porque assim, já tem quatro dias que eu fiz essa modificação. Já tem quatro dias. Eu esperei aqui também, tanto para ver para onde as anêmonas iriam parar e também acabar uma briga que estava aqui, porque o Yellow Tang, como eu falei para vocês anteriormente aí, o Yellow Tang iria para o Aquário Grande, como na verdade ele foi. Joguei ele para o Aquário Grande, galera, mas estava tendo muita briga, muita briga. Na verdade, ele estava apanhando demais dos Copa Tang e do Yellow Tang do Fábio. Apanhando muito, muito mesmo. Então, assim, ele ficou esses quatro dias apanhando demais. Não sei se vocês vão dar para ver aí, como eu sempre reclamo, todos os vídeos. Enquanto eu não trocar o celular, vou falar. Meu celular é uma porcaria para gravar. Então, assim, ele não dá para perceber que ele está todo machucado. Apanhou demais. O Hepatios eu trouxe para cá, porque ele estava comendo meus corais. Eu trouxe ele para cá. Ele vai entrar para a venda. Ele está aí bem tranquilo, está saudável, está muito bem. Só que o Hepatios vai para a venda e o Yellow Tang, depois que o Fábio levar os peixes dele, ele vai voltar para cá. Vou ver o que vai acontecer. Mas o maior trabalho também, galera, foi para retirar, no caso, o Sargentinha de dentro. O Hepatios foi tranquilo, ele se entocou, ele foi para uma toquinha ali, peguei, botei a rede na saída da toca, provoquei ele lá e pum. Ele já saiu direto para a rede, ele mesmo saiu para a rede e foi tranquilo. De primeira, a gente já conseguiu. Agora, o Sargentin, que é o filho da mãe que está aqui embaixo, foi mais de duas horas para pegar ele. Fizemos de tudo, botamos a toalha, como vocês podem ver aí, se viram no vídeo anterior, coloquei a toalha aqui na lateral. Apaguei tudo, botei um monte de cortina aqui nas portas para ficar tudo escuro. Apagamos as luzes, botei a lanterna na cara dele. Mesmo assim, não conseguimos pegar. Tentamos, não conseguimos. Depois de muito tempo, já ia desistir. Só que, poxa, eu ia desistir, se eu já tinha desmontado o aquário todo exatamente para retirar ele, eu peguei e fiz o quê? Continuamos insistindo aí e conseguimos. Duas horas praticamente tentando pegar ele, estressando os outros peixes, mas graças a Deus ficou tudo bem. Minha única preocupação foi exatamente depois, quando eu coloquei o Yellow Tongue aqui para dentro. E ficou essa brigaiada toda, os peixes estão se coçando exatamente por causa de estresse. Vocês podem ver que até ali o meu Orange Shoulder, ele estava se coçando. Estão todos eles se coçando aí, mas devido a esse estresse que aconteceu. Apesar que antes eles também já estavam por causa das bactérias, mas eu estou aí fazendo de tudo para cuidar do meu aquário. Não deixar ele abandonado como estava antes. Né, galera? Então, assim, eu retirei as rochas. As minhas rochas estão agora num balde lá fora. Eles ainda estão com água salgada. Ainda tem muita biologia. Eu vi até agora pouco lá que tinha alguns ofiúros lá. Tem alguns bichinhos lá. Tinha copépode. Então, assim, ele está com uma bomba lá de circulação. E eu não vou desligar agora. Eu vou ficar mantendo lá, aquilo lá. Algumas pragas estão saindo. Mas é exatamente por causa da biologia. Mas eu não vou voltar para o meu aquário, não. Sei lá. Minha coisa de louco. Enquanto eu puder manter lá, eu vou mantendo. Não tem problema. Tá, beleza, galera? Então, assim, só para finalizar esse vídeo aí. Tem muita coisa para fazer. Tem corais para caramba solto. Como vocês podem ver aqui para aprender. Mas eu estou esperando as anêmonas pararem. Até está ali, ó. A anêmona V é Green. E a Rose está lá atrás. Então, assim, vou esperar elas pararem em algum lugar. Ah, eu sei que vai demorar um tempinho. Quando elas estabilizarem em algum lugar. Aí eu pego e fixo os corais em outro local aí. Para elas não ficarem aí subindo em cima dos corais e matando meus corais. Já tem um pouco. Eu não posso perder. Beleza, galera? Então, assim, agora tem uma evoluçãozinha para mostrar para vocês. Provavelmente, aí, como já tem quatro dias que eu estou mexendo. Comecei isso aqui no domingo. Na verdade, quatro dias não. Comecei no domingo. Hoje já é finalzinho de quarta-feira. Então, não tem quatro dias. Vamos botar aí três dias que eu comecei a mexer. Hoje que eu estou finalizando esse vídeo. Mas, provavelmente, vamos botar lá para a semana que vem. Vou fazer um vídeo para mostrar como que ficou. Com certeza as anêmonas já vão ter parado em algum lugar. Eu tenho até que saber onde foi parar uma anêmona minha, Rose. Porque eu só estou vendo uma Rose minha e uma, a Green. A outra Rose, eu tinha duas, né? A outra sumiu. Não sei para onde foi parar. Beleza, galera? Então, vamos finalizar esse vídeo aí. Ficou cumprido demais. Obrigado aí para vocês que ficaram até agora. Se puder, cara, dar aquela força aí para acompanhar essa jornada aí complicada de manter esse meu aquário. Sem dinheiro, sem condições. O Fábio me ajuda do jeito que dá. Mas, assim, o que eu puder fazer para manter esses peixes aqui bonitos, saudáveis, eu vou manter. Ou se não, galera, depois não adianta eu me sacrificar. Eu vi aí, recentemente, um amigo aí também, YouTube, que acabou com o aquário dele. Exatamente porque ele estava passando por uma certa dificuldade. Que a gente sabe que todo mundo está passando por dificuldades. Todo mundo não. Muita gente está passando por certas dificuldades. Eu também estou. Mas não chegou a esse ponto extremo. Mas eu estou vendo que se continuar do jeito que está, eu vou dar um tempo de aquário. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Isso aqui já está longo demais. Tá beleza, galera? Então, obrigado aí mais uma vez. Quem não for inscrito, se inscreve aí. Dá aquela força. Se você gostou, dá aquele joinha. Se você tiver alguma dica para me dar aí. Se você não gostou de alguma coisa, explica aí porque você não gostou. Eu vou estar aí lendo todos os comentários de vocês. Valeu, galera. Fique com Deus aí. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.